No Vale do Mucuri, notícia boa, hein? Aconteceu no Vale do Mucuri, onde uma fábrica de fraldas e absorventes foi inaugurada na penitenciária de Teóflotone. A iniciativa é uma parceria entre o Sistema Prisional de Minas Gerais e o Sindicato do Comércio Varejista. Fantone Pesso e Vitor Cui foram conhecer o andamento do projeto e trazem pra gente a reportagem. Põe na tela. A fábrica funciona com sete pessoas na linha de produção. Na primeira máquina, o material absorvente da fralda é prensado. Em seguida, é hora de cortar a fralda. Com a ajuda de um molde, a peça está pronta em 15 minutos. A unidade é enrolada para ser esterilizada na estufa. Em 15 minutos, o pacote de fralda está pronto para ficar no estoque. A diretora da penitenciária explica que, para trabalhar na fábrica de fraldas e absorventes, as pessoas são escolhidas por comissão técnica. Primeiro classifica ele para o trabalho interno. Após isso, a gente faz um acompanhamento sistemático, insere ele em outro local de trabalho para ser acompanhado e ver se ele tem aptidão para a fábrica. Só então a gente aloca ele lá e dá continuidade nos trabalhos. Então é feita uma escolha bem detalhada, tanto do perfil físico, porte físico, quanto do empenho dele na fábrica de fraldas e absorventes. Além da remissão de pena por dia de trabalho, os detentos também aprendem uma nova profissão para exercer quando retornar à liberdade, de acordo com Thaís. A remissão de pena é aquela prevista na lei de execução penal. A cada três dias trabalhado, reme um dia. Tem a remissão de um dia e, além disso, eles aprendem um ofício que pode ser aplicado fora daqui, através do manuseio das máquinas. As máquinas da fábrica de fraldas e absorventes foram compradas pelo Sindicomércio, Sindicato do Comércio Varejista de Teoflotone. Leonardo esclarece que esse é mais um investimento social da instituição. Nós fomos procurados há um ano atrás pela diretoria da Polícia Penal aqui de Teoflotone, especificamente do presídio, e eles nos apresentaram esse projeto de confecção das fraldas geriátricas e absorventes, mas eles não tinham a máquina. Então, nós entendemos, a nossa diretoria entendeu que era pertinente o Sindicomércio comprar essa máquina e fazer uma parceria para que essas fraldas e absorventes que foram produzidos aqui vão atender a comunidade carcerária e o excedente vai atender as nossas instituições, os nossos asilos e as nossas creches. A solenidade de inauguração da fábrica contou com a presença de autoridades do sistema prisional, vereadores, Sindicato do Comércio e a 28ª Subsessão da UAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Para Maria Beatriz, o trabalho nas unidades prisionais é importante ao interno e à sociedade, que é beneficiada com o resultado. Vai ter um reflexo muito grande na ressocialização dos IPLs, que são os indivíduos privados de liberdade. Daqui a um tempo, essas pessoas vão estar na sociedade e vão ter um ofício. Como no tempo da pandemia, houve uma grande produção de máscaras aqui para todo o Estado, todas as unidades prisionais. Então, isso é muito importante, que é um trabalho de ressocialização, que o indivíduo privado de liberdade tem de ter essa oportunidade. Na fase experimental, os IPLs estão produzindo cerca de 100 fraldas e 100 absorventes dia. Mas, na plena capacidade, essa produção poderá chegar a 10 vezes mais, ou seja, mil por dia. Bruno diz que essa é mais uma ação do Departamento Prisional de Minas Gerais. Em parceria com o Sindicomércio, a fábrica amplia a capacidade produtiva dos internos da penitenciária de Teóflotone em favor do sistema prisional e da sociedade. A meta nossa é fazer mil absorventes por dia e mil fraldas por dia. Iremos atender, primeiramente, o sistema prisional e logo as entidades cadastradas, tantas entidades de idosos e crianças, como creches, escolas, enfim. É um projeto do nosso governo e tentamos fazer isso no mais breve possível, que também é um grande plano de ressocialização. que o IPL está tentando, a pedra vai prendendo mais uma profissão. Muito válido esse projeto. Parabéns ao diretor Bruno, que apareceu aí na reportagem. Não é o primeiro projeto que o presídio e a penitenciária de Teóflotone realizam na região. Muito válido e que essas pessoas consigam se ressocializar. Os indivíduos privados de liberdade consigam se ressocializarem e, quando saírem, consigam uma proibição e retomar a vida. Parabéns ao diretor Bruno pela iniciativa e também todos os órgãos parceiros envolvidos.